Hyundai Veloster 1213 prata, carro completo, câmbio automático, ano 2012, modelo 2013, PVA 2.022 pago, oferta inicial de 36,5, eu já tenho, quem vai 37, 37 mil reais ao próximo lance, quem me confirma é 36,5, eu tenho na internet, quem vai 37 mil, Hyundai Veloster 1213 prata, 37 eu já tenho, quem vai 500, 37 mil e 500 reais ao próximo lance, quem me confirma? 37 mil, uma, 37 mil reais, dou-lhe duas, sem interesse, 37,250 no carro, está na internet, quem vai 500, 37,250 eu tenho na internet, quem vai 500, 37,500 reais ao próximo lance, quem me confirma? 37,250, dou-lhe uma, 37,250, dou-lhe duas, sem interesse, 37,5 no carro, internet até as 17. O lote 14 é um HET, é um HET, é um HET, 13,14 branco, carro completo, ar direção, vida e trava, oferta inicial de 19 mil reais, eu tenho na internet, quem vai 500, 19 mil e 500 reais ao próximo lance, quem me confirma é 19, está na internet, quem vai 500, está lá, quem vai 20, 20 mil reais ao próximo lance, quem me confirma, 20 está na internet, quem vai 500, e 500 eu já tenho, 21 está na sala, quem vai 21 e 500? 21 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, e 500 está lá, vai 22, 21 e meio eu já tenho, está autorizado e eu vou vender, 22 está na internet, vai 500, 22 mil e vou vender, uma, 20 e 2 mil reais, dou-lhe duas, sem interesse, 22 e meio, vendido a 22 mil, Ford Fiesta HET 1.6, 14 e 15 branco, completo, câmbio automático, oferta inicial de 27, eu tenho na internet, quem vai 500, 27 mil e 500 reais ao próximo lance, quem me confirma é 27, eu já tenho, uma, e 500 está lá, quem vai 28, 20 e 8 mil reais ao próximo lance, quem me confirma é 27,5, está na internet, quem vai 28 mil, 20 e 8 mil reais ao próximo lance, quem me confirma, 27, 27 e meio, uma, duas, 27 mil e 500, fica na internet até as 17, lote de número 18, Captiva Esporte AWD 2009-2010, na cor preta, carro completo, câmbio automático, a oferta inicial de 18, eu tenho na internet, quem vai 500, está na sala, quem vai 19, 19, 19 mil reais, vocês estão juntos, 18 e meio, está lá, quem vai 19, 19 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma é 18 e meio, eu já tenho, quem vai 19, está aqui, vai 500, e 500 está lá, vai 20, 19 e meio, 19 e meio, 19 e meio, uma, 20 mil, tem aqui, vai 20 e meio, e 500 está lá, vai 21, 20 e meio, é condicional, eu preciso de 21 para aprovar a venda, 20 mil e 500, uma, 20 mil e 500, vai 21, 21 está aqui, vai 21 e meio, 21 mil e vou vender, uma, 20 e 1 mil reais, 20 e 2, 21 mil, vendidos, lote número 44, Renault Logan Zen 1.019, 20 branco, 70 mil quilômetros rodados, carro está no Rio de Janeiro, oferta inicial de 32 e meio, quem me confirma, 32 e 500, Renault Logan, ano, 2019, modelo 2020, na cor branca, 70 mil quilômetros rodados, 32 e meio, é a oferta inicial, quem me confirma, está lá, quem vai, 33, 30 e 3 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, 32 e meio, uma, duas, 32 e meio, internet até as 17, lote 46, Honda Fit LX, automático, 1.5, 16, 16, na cor prata, carro completo, também está no Rio de Janeiro, a oferta inicial de 40 mil reais, e 500 eu já tenho, 41 está na sala, quem vai, 500, 41 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 41, eu já tenho, quem vai, 41 e meio, e 500 eu tenho na internet, quem vai, 42, 42 mil, está na internet, quem vai, 500, e 500 eu tenho na internet, quem vai, 43, 43 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, e 43, eu já tenho, quem vai, 500, 43 mil e 500, e 500, eu já tenho, quem vai, 44, 44 mil reais, 750, eu tenho na internet, quem vai, 44, 43, 750, é condicional, 44, está lá, autorizou, e eu vou vender, uma, 44 mil reais, 2, 44 mil, vendido, lote 47, também está no Rio, Voyage City, 14, 15, prata, carro completo, oferta inicial de 24,5, eu tenho na internet, quem vai, 25, 25 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, 24,5, uma, duas, 24,5, internet, até as 17, lote número 49, Honda CR-VLX, ano, e modelo 2009, na cor prata, está no Rio de Janeiro, o carro, completo, câmbio automático, oferta inicial de 22,500, se eu tenho na internet, quem vai, 23, 20, e 3 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, 22,5, eu já tenho, 23, está na internet, quem vai, 500, e 500, eu já tenho, quem vai, 24, 20, e 4 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, 24 mil, eu já tenho, quem vai, 500, 24, é condicional, eu preciso de 25, para aprovar a venda, e 500, está lá, quem vai, 25, está na sala, quem vai, 500, 25,500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 25 mil, eu vou vender, e 500, só na internet, vai, 26, e vou vender a 25,5, na internet, uma, duas, 25,5, vendido na internet, Ford Fusion, ano, e modelo 2007, cinza, carro está em São Bernardo do Campo, a oferta inicial de 13, eu tenho na internet, quem vai, 500, 13,500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 13, eu já tenho, quem vai, 13,5, Ford Fusion, ano, e modelo 2007, na cor cinza, 13, é condicional, eu preciso de 14,5, para aprovar o carro, 13,5, uma, 13,500, e 500, eu já tenho, quem vai, 14, 14 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, 13,5, uma, 13,500, duas, sem interesse, 14 mil, no carro, condicional,